E voltando a falar de carros, um super veículo elétrico bateu 23 recordes em um único teste, a maioria de aceleração. Vamos ver. Uma extensa lista de recordes foi batida pelo poderoso e elétrico Rimac Nevera em um único dia. Desde marcos extremos em aceleração a índices expressivos em frenagem. Ao todo foram 23 recordes batidos em uma pista de testes na Alemanha, um feito que também contou como recorde o de maior número de índices de desempenho quebrados em um único dia. Um dos destaques ficou para o disparo de 0 a 100 km por hora, feito em 1,74 segundo pela máquina elétrica. Outro marco incrível do supercarro foi no tempo englobando. Aceleração de 0 para 400 km por hora e frenagem total. Um ciclo que foi realizado pelo Rimac Nevera em apenas 29,94 segundos. Em 2019, o Keniseg Regera levou 31,49 segundos para realizar a mesma tarefa em uma pista na Suécia. Ou seja, precisou de um segundo a mais. Para esse dia histórico, a unidade elétrica do Rimac Nevera usou uma pintura inspirada no Rimac BMW EM3, que marcou época em 2011, ao estabelecer vários recordes elétricos de velocidade, aprovados pelo Guinness e pela Federação Internacional Automobilística. Agora a história se repete. A lista completa dos recordes batidos pelo supercarro elétrico, Você encontra em olhardigital.com.br Acesse e confira. Das pistas para as águas, a BMW promete um barco elétrico luxuoso e moderno. Vamos conhecer. BMW é sinônimo de luxo. E isso se estende quando o assunto é um novo barco elétrico, que a empresa está desenvolvendo em parceria com a fabricante alemã Tide. O modelo, batizado de BMW Icon, possui um design com hidrófilos e enormes janelas de vidro. Outro detalhe está na velocidade máxima de 56 km por hora e na autonomia de 93 km a cada carga. Por dentro, o controle do BMW aquático é feito por uma tela sensível ao toque de 32 polegadas, com resolução 6K, onde a interface do usuário é semelhante ao sistema iDrive da BMW. Ele também suporta comandos de voz para fornecer informações de alcance e boletins meteorológicos. O luxuoso barco da BMW está estreando na edição deste ano do Festival de Cinema de Cannes e as empresas garantem que o Icon está pronto para produção. O preço ainda não foi revelado.